Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. E os sem latrões vende JK em JKS, Kim Kataviri, Aziri aliás. E nada, é U, safado. E o MBR vem de Fer, KNG, Neier. Fala em Itaco. E tudo nosso, nada deles. B é nossa, rolou TK, rolou confusão, rolou bagunça, mas só sobrou, aliás, 1x3. E eu quero ser um mico de circo se nós não ganhar esse pistol. Hoje não, mano. Hoje não, velho. Hoje não. Aí, ó, tranquilo. Só matar esse cara. Ah, sem bala, irmão. Sem bala. Sem bala pra ele. MBR1. A Handicap Zero, velho. O Fer já falou que tem em cima do Ferdi. E é isso. O Ferdi já mata o Azir. O Fallen mata o JKM. O Ca... É orra, tudo nosso, nada deles. E aí, é aquilo que eu falei, velho. Olha a pressão do MBR. Poucas, estourados, velho. É a Katimba. O nome do time dos caras é Sem Ladrões, velho. Eu não confio, mano. Eu não confio. Mas, às vezes, eles pausaram aí pra Katimba. Já cai. JKS. Creds Faction. Aliás... Opa, toma cuidado. O JKM mata um, mas já é treidado. Só sobrou o Azir. Já foi visto. Já foi exportado. Vai ser caçado. Eles vão te achar. E eles vão te matar. 5 MBR. Zero a 100 tips. Beleza. 3x3. 2x3. Quem que tá... Aliás, JKS. Tá tocando o sino. Olha o sino. Beleza. Olha o Fallen. 2x2. O Fallen vai olhar. O Fallen olhou. O Fallen olhou. É 2x1. Mas é o JKS. E agora é Taquinho versus... Ah, olha lá, mano. Viu que não tão defusando? Mata o primeiro. E aí, agora ele brinca. E agora ele brinca. Agora é a hora que a Dona Morte brinca, velho. Me vem 6. A 100 tips. Acabou o round. Se o JKS matar 2 e morrer, acabou o round. Acabou o round. Não precisa nem dar backup. A 100 tips. Você sabe do que eu tô falando, velho. Você sabe. Corra, mano. Corra para as colinas, velho. Corra, velho. O JKS caiu. Olha aí. Olha. 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 O JKS faz 5 na sequência. Olha lá. O A 100 tips 6, 5 na sequência. E agora o MBR faz 3 na sequência. Se tudo que continuar... Calma. Calma. O corpinho parecia o que é isso? Ficou na posição aí que Napoleão perdeu a guerra, hein? Beleza. Beleza. 5x3. 5x4. 4x3. Caiu uma HE. Bora, meia. Bora, meia. Porra. Fer. Fer já leva o Azir. 4x2. O round começa a ficar bom. Ai. Nossa. Cuidado, gente. Não tá bom isso, mano. Fer e Caen. Ah, Dona Morte. É isso, Dona Morte. É isso. É isso. Agora 30, irmão. Agora 30. Um vai e o outro mata aí, minha gente. Bora, meia. É isso, mano. É o patati, o patatráfico aí, mano. Se você quer que sobre alguém ali dos que tem, você vai pedir por... Você vai implorar por Azir e Leais, velho. Pô, que fã. Se você fica... Oh, beleza. Não vou nem terminar o raciocínio. 3x4. MBR. Pega a vantagem. Caiu. Fallen. Que isso. Vá que foi pela Smoke. Mas o Taquinho já devolve. 3x2. 3x1. É só o King. Tá de AW. Cuidado. 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 Ei. MBR 13. A 100 Chiefs 10. E é isso, mano. É isso. Bora. Bora. Ah, tirou tinta, mano. Mas o Taquinho já mata o primeiro. Cai o Taquinho. 4x4. O KN também é levado. Nem dá o backup, mano. Nem dá o backup. Só corre, mano. Só corre. Não precisa dar. Uhuhu. Viver aí 16. Temos kit, né? Pelo amor de Deus. Viver aí 16. A Realtor de Teams 12. Dá o backup, mano. Confia. O Fallen meteu logo um espertão nos caras, velho. Temos Meier Fallen, revolutionizei, taco contra dois. B deles, C4 plantada. Não? Tá, temos a info. 2x2, mano. Esse camarada tá de USP, velho. Já tirou a cara. Dificultou, mano. 1x0 a Randretis. Já acertamos o JKS e o JKN. 20 de HP em um, 28 em outro. Tem que tomar cuidado, porque olha só. O KLG acaba morrendo. E se sobrar o Fallen, tanto faz. A bomba está com o MIBR no meio. Eu não sei se eles viram, mas a C4 é nossa, velho. A C4 é nossa. O Fallen tá cravado a posição aí. Não permite erro. Se ele errar, não errou. 2x1. É só o JKS e ele é perigoso. 5x1. Lá vamos... Aí, mano, não tem muito. É jogar solto, velho. Você tem que jogar solto. Porque o jogo já tá 6x1, velho. É que é outra. É outra. É outra. Ah. Beleza, JKS e ele é perigoso. Beleza, KN. Beleza. 3 kills. Fala do KN aí. Chama o fiscal do KN aí. E avisa que ele já matou 3 de Eagle. 2x1. E aí, você pode sorrir, tá ligado, velho? Porque quem que é no 2x1? É ele. É ele. Eu conheço do game. 6 a 100 chips. 2.000 BR. Ele ficou ali pronto pra se apagar. Não se apagou. É só o ferro no bombe B. Mata o primeiro. Cai. B é dele. C4 plantada. Round difícil. Boa, Fallen. HE tabelada. Ah, tabelou mais ou menos. Boa, HE, Fallen. Já mata mais um. Quando você viu, o verdadeiro já levou 3. Acabou o round. É o Azir. Ele não tem postura de clutch, velho. O Azir. 4x1. Pode ficar calmo. Se ele plantar... Aí, ó. Aí. Aí. Olha esse smoke, mano. Mano, olha a smoke do cara, velho. Põe na tela do KN pra eu ver a smoke e o cameraman... Sério, mano. Boa, caramba. Tem alguém sabotando aí, ó. Sem maldade, velho. Como perder um round com uma smoke, velho. O cara... Tá, boa, Mayer. Boa. B é nossa. Será? B é nossa. C4 plantada. 11. A 100 Chiefs. Os ladrões já correram aí, ó. Literalmente. Corre, ladrão. Opa. Nossa. Maravilha, Azir. Posição boa essa daí, velho. Graças a Deus. Olha o Kim. Ele mata o primeiro dele. 3x4. Ele erra o segundo. E... 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 Eita, que beleza, hein, mano. Que tela, hein, mano. Porra. Você é louco. Ah, NT, Fer. Olha a situação. 2x2. Que isso, Taco? Pou! O ataco é 2x1. KLG e Taco versus o Piripaque do Chaves. Vambora, velho. Vocês não vão, mano. Mano, vocês dois se concentrem, velho. Dê a mão. Taquinho. KN. Dê a mão. E ganha esse round pra nós. Eita. 14x1. É 4x1. É só ele. É só o Liais. É só o Eminem de peruca. Que nem peruca tem mais. O Liais mata o primeiro. Mata o segundo. 9 segundos. A bomba. A bomba, mano. Pega a bomba e planta. Caralho. Me berrizamos. Meu Deus do céu. Que time difícil de torcer, velho. A gente precisa de mais alguém? Não, mano. É o Fer. É o Fallen. É o Taco. 3x4. O seu coração está disparado. O meu também. Meu Deus. Boa. Boa. Uh! 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 Uh!